Olá pessoal, hoje o vídeo é um vídeo bem rápido, é sobre um sorteio que está acontecendo no nosso Facebook. O nosso Facebook é beleza10.com.br. Lá no nosso Facebook nós temos um link onde a gente está sorteando esse kit aqui, que é Meu Cacho Minha Vida da Lola Cosmetics, um kit maravilhoso para cabelo cacheado, composto de shampoo, condicionador, creme de pentear e também tem o gelzinho, que é o Jelly Gel. É um gelzinho que ajuda bastante na definição dos cachos. Então corre lá no nosso Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link do nosso Facebook e também o link da promoção. O que você tem que fazer para concorrer a esse kit? Você tem que entrar lá no nosso Facebook, compartilhar o banner da promoção e lá em cima tem um link, que eu também vou deixar aqui. Naquele link você clica, ele vai te direcionar para uma página onde você vai ser direcionado aqui para o YouTube. Você vai se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, depois você volta lá e adiciona seu nome e e-mail para estar concorrendo. O sorteio vai acontecer no dia 30 de novembro, vai ser sorteado esse kit. A gente vai sortear ao vivo, mas vamos tentar... Se eu não conseguir fazer o ao vivo aqui pelo YouTube, eu vou fazer o vídeo gravado para vocês verem a hora do sorteio, para poder acompanhar certinho. Então, corre lá para concorrer a esse kit maravilhoso. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar nas redes sociais para as amigas verem também e concorrer. E é isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo que eu vou responder para você. Então, é só cruzar os dedinhos e esperar para ver quem vai ser a sortuda ou o sortudo desse sorteio. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com as amigas para elas concorrerem também. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!